Fala platinata, belê! Guia de hoje é de Little Witch Nobeta. Esse jogo já está disponível e eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado. Na PSN esse jogo custa R$249,50 e está disponível somente para o PS4 em 3 regiões. A platina dura 20 horas e antes de irmos aos 42 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. Nobeta tem 21 troféus perdíveis e não tem troféus online. Vamos platinar o jogo fazendo duas jogadas e logo na primeira vez vamos escolher o modo avançado, pois tem um troféu por terminar a história no modo avançado e só então no novo jogo mais que iremos reduzir a dificuldade. Para começar, siga andando pelo mapa, matando todos os inimigos e dominando tanto a esquiva quanto a absorção de magia dos inimigos. Quando estiver descobrindo o mapa, entre em todas as passagens com cuidado, quebre todas as caixas e até desconfie se aquela parede não é quebrada. Como em todo jogo do gênero Soulslike, temos as estátuas que são nossos checkpoints, e provavelmente sempre que você encontrar uma nova estátua você terá almas suficientes para melhorar seus atributos. E vamos usar preferência para aumentar o nível na seguinte ordem. Inteligência, pressa, força, mana, vida e estamina. Caso aquele inimigo esteja muito difícil ou não esteja conseguindo passar do chefe, sempre é possível farmar almas perto de alguma estátua. E aqui vai a primeira dica do jogo. Quando você estiver quase morrendo e não quer perder suas almas, ainda que apenas uma pequena parcela delas que é perdida, você pode pausar o jogo rapidamente e retornar para a última estátua visitada. Esse método funciona tanto para evitar uma morte, como um rápido teleporte utilizando o menu do jogo. Agora vou deixar vocês com o restante da parte 1 do guia no vídeo, onde vamos matar alguns chefes, inclusive da passagem secreta. E deixa nos comentários caso você pretende platinar Little Witch no beta e queira a parte 2 desse guia. Por hoje é isso, valeu, falou! O que 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 é isso? 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 O que é isso?